Um gesto fala mais do que mil palavras. Foi com espírito patriótico que mais de 200 militares da J.M.P.L.A. a nível da província de Luanda reforçaram na manhã desta sexta-feira a hemoterapia do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares cardeal Dom Alexandre do Nascimento numa iniciativa liderada pelo número 1 do braço juvenil do partido que sustenta a governação do país. Nós estamos aqui para poder acompanhar de perto aquilo que tem sido o trabalho do governo de Angola sabiamente liderado pelo presidente João Lourenço. O diretor da unidade hospitalar, doutor Carlos Alberto Maceca, louvou a iniciativa da J.M.P.L.A. que no seu ver vai reduzir significativamente a escassez de sangue vivida naquele hospital. As doações são muito bem-vindas porque nós somos uma unidade hospitalar que tem alto consumo de sangue pelo tipo principalmente de cirurgias que nós realizamos. Cirurgias cardíacas, cardiovasculares consomem muito sangue, cirurgias pulmonares também consomem muito sangue e as nossas fontes de sangue são ou doações maioritariamente feitas neste tipo de campanha. Por seu turno, Crespiniano dos Santos garantiu no final da atividade que ações como estas vão decorrer um pouco por todo o país por quanto faz parte das responsabilidades sociais da organização que dirige. Que pela sua natureza e dada a complexidade de patologias que têm surgido aqui, tem-se realizado muitas cirurgias, como sabem, só desde a sua inauguração até o presente momento já foram realizadas mais de 350 cirurgias e que carecem de muito sangue e é nesse espírito que viemos aqui para com sentido patriótico apoiarmos a gestão do complexo hospitalar deixando aqui mais bolsas de sangue e continuarmos de facto a salvar vidas de todos os angolanos, não apenas vidas de militantes do MPLA mas viemos aqui salvar vidas de cidadãos angolanos de Cabinda ao CUNEN. Com o mesmo espírito do líder estão alinhados o secretário municipal do Quilamba-Quias, da J.M.P.L.A. e do distrito urbano do Quicolo. Temos a consciência que a questão de sangue não é uma questão meramente interna do hospital daí que todos são chamados a ajudarem a salvar vidas, doar sangue a salvar vidas. Jovem como somos devemos ter a maior preocupação na participação de salvar vidas. Esta campanha de doação de sangue constitui um gesto nobre que deve ser replicado por outras forças vivas da sociedade pelo menos é o que pensam essas digitais influencers que ficaram igualmente maravilhadas com a imponente infraestrutura erguida pelo executivo angolano. A primeira impressão que eu tive foi fantástica porque eu visitei o sanatório em 2015 e posso dizer, afirmar com toda certeza que houve uma evolução 100%. Por acaso eu não esperava, não estava assim pelo que as pessoas diziam e foi muito bom ter visto não só a estrutura em si, mas também principalmente os equipamentos o depoimento das pessoas em si que estão lá a ser tratada, foi muito positivo, gostei bastante. Não foi aquela entrada a um hospital que tu seias triste com a realidade que tu encontras. O estado do hospital não era dos melhores e hoje vim pela primeira vez e pude perceber que se houve alteração, houve uma alteração drástica. Secretário Nacional da J.M.P. Lá, Crispiniano dos Santos, lidera a campanha de doação de sangue que culminou esta sexta-feira com o reforço da hemoterapia do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola